Mundo da fantasia, vamos fazer negócios realizando sonhos. Esse foi o tema do evento realizado pela TV Antena 10, destinado a publicitários e anunciantes, marcando o lançamento da programação e calendário comercial de 2014 da emissora. É uma alegria muito grande, porque ninguém vive sozinho, né? Parceria é uma coisa que impulsiona a gente, dá ânimo, cada um tem sua ideia diferente. A gente junta as coisas todas e vai para frente como nós estamos indo, com o apoio de todos. É muito gratificante. Estou feliz com essa nova programação, com esse novo calendário. Como é que o senhor percebe? Demais, estou feliz demais e cada vez consciente, cada vez mais consciente que a nossa equipe está muito bem escolhida. É o início da nossa comemoração dos 25 anos. É um momento de muito orgulho. Eu participei desde o começo, ajudei a montar antes de ela entrar no ar. E a gente faz uma... revive todos os momentos e vê que chegou até aqui, com novos desafios, se renovando a cada ano, para poder acompanhar esses tempos que a gente vive hoje, que são bastante modernos. Vai ter muita surpresa, além das programações. A TV vai entrar com novos parceiros, o grupo vai começar a investir em eventos. Vão ter ainda parte de eventos comemorando os 25 anos e a gente acredita que vai fazer parte dos próximos calendários e dos próximos anos. A gerente de qualidade e planejamento da Rede Record acompanhou o lançamento. A minha presença é muito mais para agradecer, estar junto com a Antena 10, que é uma emissora que cada vez que eu venho, eu realmente fico mais impressionada com tudo que vem realizando. E nesse ano, em especial, isso eu quero ressaltar, poder receber a Record nessa grande produção, super produção da minissérie Milagres. E eu estou particularmente muito curiosa para poder ir lá, para poder ver todo esse cenário. Então, é o Estado recebendo a Record, é a Antena 10 recebendo a Record. Porque se esses parceiros, o próprio governo do Estado, a Secretaria da Comunicação, a própria Antena 10, se não fossem todos esses parceiros, isso não seria possível. O evento contou com expressiva presença de publicitários, empresários e até de gerentes comerciais de outras emissoras afiliadas Record, que mantém parceria com a TV Antena 10. Geralmente, vários clientes da nossa praça interessam-se por mídia aqui no Piauí. A gente sempre está mandando uma verba bastante considerada aqui para a praça do Piauí. Fizemos um contrato aqui mais de cinco anos. Quando a gente faz um contrato desse, é porque está tendo resultado com as vendas. É uma iniciativa muito importante, principalmente para nós, publicitários, que trabalhamos com planejamento. Nós elaboramos planejamento para os nossos clientes, visando sempre o melhor investimento. E a Antena 10 trouxe com bastante antecedência isso para nós, que é muito importante para poder dar um direcionamento na verba e no investimento dos clientes para alcançar as melhores vendas. A grande abrangência de cobertura da TV Antena 10 foi lembrada pelo secretário de comunicação do Piauí. Como ela está presente em praticamente todo o Estado, alcança, inclusive, espaços, fronteiras além Piauí, isso faz com que essa voz piauiense, essa cara piauiense, seja muito importante para a afirmação do Piauí como um Estado com identidade própria e que possa se afirmar também no entorno do território piauiense. Tony Trindade, diretor executivo da TV Antena 10, durante o lançamento do calendário comercial, falou do bom momento atual da emissora. Esse ano de 2013 a gente trabalhou muito, mas de forma, eu diria, até atabalhoada, porque os fatos foram se sucedendo e muita coisa inesperada, mas a gente conseguiu, neste final, nessa reta final, justamente quando a gente vai completar os 25 anos, que é em dezembro, já preparar, organizar e vislumbrar o que a gente vai fazer em 2014. Não obstante que o ano de 2014 também será um ano atípico, é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleições, mas além disso, nós temos que nos preocupar com o restante do ano e com o que virá para compor o ano de 2014. E é o que nós estamos fazendo aqui, recebendo agências, anunciantes, convidados especiais da Rede Record, numa noite que é só o início de um final de semana bastante especial. Tiesco Silva, diretor comercial da emissora, disse durante o evento que as expectativas de novas parcerias e bons resultados prometem movimentar 2014 na TV Antena 10. 2014 é um ano atípico. 2014 nós vamos ter Copa do Mundo, nós vamos ter eleições gerais, então nós temos que antecipar as coisas, para proporcionar ao nosso cliente, ao nosso parceiro, às agências parceiras, aos clientes, a possibilidade de se programar de acordo com o que nós estamos apresentando. Um show de humor também marcou o lançamento, seguido de um grande jantar e uma viagem ao litoral do estado em ônibus da Miracel Turismo, com hospedagem no Islam Hotel e ainda uma grande programação que incluiu passeios, shows e muita descontração para anunciantes e parceiros da emissora.